Gente, começando mais um vídeo de Sly Cooper, viajantes do tempo. Esse vídeo é apresentado por mim, Alice Cunha, seja muito bem-vindo. Eu peço a você para deixar um like e se inscrever no canal. Agora vamos fazer a fase ameaça mecânica. Como te disse, Bentley, uma criatura repugnante protege mesmo o castelo. Bom, se isso é verdade, a teoria geológica avançada indica que o único lugar onde esse monstro do fosso pode se esconder é naquela caverna. É verdade. Talvez também porque é a única caverna da região. É, sim. Se é que essa coisa existe mesmo, isso tudo parece uma superstição sem sentido. Você duvida da minha história? Então permita que eu derrote esta besta maligna e suprima sua incredulidade. Opa! Espere um pouco, Gallet. Percorrer o interior daquela caverna pode ser perigoso para sua saúde. Não, Bentley. Não tema. Mostrarei o verdadeiro valor do nome Cooper. Isso! Aí está a entrada da caverna! Avante! Para conquista! Carmelita, o que você está fazendo? Relaxe, Gostinim. Só vigiando o caçador de dragões. Você nunca cuidou de mim em nenhum trabalho. Só quando estou tentando pegar você. Mas eu acho o Gallet charmoso. Ele tem um bom coração, mesmo sendo um bobo teimoso. Então é melhor você ir antes que Sir Bobo seja capturado novamente. Carregando... Carregando... Começando... Essas cavernas sombrias dissimulam a presença do vilão. Carregando... Carregando... As paredes da caverna podem ser perigadas, cara. Tenha cuidado. Acho que da próxima vez eu devo procurar um tipo de armadura mais leve. A abominável criatura sentirá minha ira em breve. Essa besta conhecerá em breve o valor do Scooper. Uma subida bem agradável, exceto pela iminente batalha por isso. Diabos! Esse dragão não é de carne e osso, mas de ferro e aço. Santas granadas de mão! É um robô! Cole, esse ondro é uma máquina de carne! Turma bem, gigante. Pois logo o seu destino será selado. Agora, demônio maléfico, enfrente a fúria do Sir Gareth Cooper! Gareth, não! Que sal, o Sr. Bentley tinha razão. Que sal, o Sr. Bentley tinha razão. Ah! 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 E aí? Ah! E aí? Ah! 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 Certo, sua lata com dentes. Vamos ver o que você é feito. Certo, sua lata com dentes. Certo! Certo, sua lata com dentes. 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 É Earlyira? La lata com mentes.